Olá alunos, vamos dar início agora a nossa unidade 3, onde nós vamos tratar dos elementos do desenho arquitetônico. Na representação dos projetos de edificação são utilizados os seguintes desenhos, planta de situação, planta de localização ou locação, plantas baixas dos diversos pavimentos, cortes longitudinais e transversais, fachadas, desenhos de detalhes e outros. Então, nesses itens nós vamos discutir alguns deles rapidamente e eu vou exemplificar como esses desenhos podem ser usados durante o trabalho do profissional de condomínio. Então, começando pela planta situação, nesta planta são representados todos os elementos necessários para situar o terreno onde a edificação será construída na área que o cerca, como mostra o nosso primeiro slide. Então, nesse desenho deve conter os dados disponíveis para situar da melhor forma possível o terreno como a distância à esquina mais próxima, número do lote ou da antiga edificação que existia ou tenha existido no terreno, número das casas ou dos lotes lindeiros, são os lotes vizinhos, outros dados que contribuam para a identificação da posição do lote ou terreno, curvas de nível existente e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas referenciais. Indicação da orientação, a escala do desenho, cotas gerais, notas gerais, desenho de referência e legenda, vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos. Além destes, devem ser apresentados outros dados que sirvam para definir a posição do lote ou do terreno com maior precisão. Então, num condomínio, por exemplo, se o profissional tiver à disposição a planta de situação do condomínio, imaginemos um condomínio com vários lotes. Então, fica fácil dele identificar cada lote, cada arruamento e passar essas informações necessárias ou ao síndico, ou a um visitante, ou a um profissional que venha prestar um serviço. Então, ele localiza todos os lotes dentro daquele condomínio. Então, esse é um projeto importante justamente nesse caso do endereço de cada lote. Nosso próximo projeto é a planta de localização ou locação. Então, nesta planta devem ser representados todos os elementos necessários para localizar a edificação dentro do terreno. O anterior era o terreno dentro do lote ou dentro da cidade. Eu dou o endereço do lote. Aqui não, aqui eu vou localizar a edificação dentro do terreno, a posição que ele vai ficar dentro do terreno. Então, os dados que devem conter nessa planta. O sistema de coordenadas referenciais do terreno, curvas de nível, indicação do norte, indicação das vias de acesso às internas, no caso de um condomínio com vários lotes. Marcação dos estacionamentos, onde é que tem área coberta, platô de talude, área verde e vegetação. O perímetro do terreno, marcos topográficos, as cotas gerais, os níveis principais com referência do terreno em relação ao passeio. Indicação dos limites externos da edificação, recuos, afastamentos, formas de dimensões e ângulos do terreno. Então, aqui ele vai alocar cada prédio ou cada edificação dentro do terreno, demarcando as vagas de estacionamento, essas vagas também numeradas e identificadas por apartamentos ou residências. Vai estar os eixos do projeto, né? As armações do eixo do arruamento, denominações das edificações, marcações e cotagem do alinhamento predial, marcação de rebaixo de meio fio, no caso das calçadas internas, marcação de acesso a rampas e escadas, marcação de telhados, as escalas do desenho, indicações de áreas a serem edificadas, denominação de diversos edifícios e blocos, construções existentes, denominações e remoções de futuras ou áreas não edificáveis. Como a gente pode ver aí na foto, onde a gente tem um lote, uma edificação, nós temos aí os afastamentos dessa edificação em relação ao lote, temos aí o acesso do veículo, uma rampa e uma árvore. Então, esse é um projeto simplificado, mas dá para representar bem o que significa a planta de locação. Quanto às plantas baixas, plantas baixas são genericamente cortes feitos em cada pavimento através de planos horizontais e imaginários, situados a uma altura mais ou menos de 1,5 metros da altura do piso. Então, na unidade 2 nós tratamos sobre cortes, então o corte pode ter o corte vertical e o corte horizontal. A planta baixa é representada por um corte horizontal, onde eu elimino a parte de cima da casa e vou representar a parte de baixo em vista ortográfica, como a gente pode ver aí no slide. A figura da esquerda eu tenho a representação em perspectiva desse corte e a imagem da direita eu tenho a representação de uma parte desse projeto em vista ortográfica. Devem constar, nas plantas baixas, as demarcações das paredes da edificação através de linhas horizontais, verticais, inclinadas e curvas que as representem. Representação da projeção dos beirais, marques e demais elementos que se localizam acima da representação da planta. Representação da posição dos vãos e das dimensões de suas esquadrias se existirem. Representação das louças sanitárias, representação de dutos, rampas, vegetação e escadas. Representação esquemática das circulações verticais, que são os elevadores, as escadas. Representação dos têxtos e cordas gerais. Representação dos desníveis, degraus, rampas, soleiras, balcões e demais detalhes em vista e principais detalhes em projeção. Então, na planta baixa de uma casa, as principais informações que a gente pode adquirir é a denominação dos ambientes, onde é que se localiza os quartos, onde é o quarto casal, quarto solteiro, cozinha, sala, banheiro. As dimensões de cada ambiente desse, dimensões, largura e profundidade, altura, que a gente chama de pé direito. e a área de piso desse ambiente. Então, todos esses dados, eles podem ser extraídos na planta baixa, do que a vista ortográfica do corte horizontal. Cortes longitudinais e transversais. São desenhos onde a edificação é representada como se tivesse sido cortado por um plano vertical, os quais devem ter sua posição determinada nas plantas baixas. Então, a planta baixa é o corte horizontal, e o corte, que a gente chama na parte do projeto de edificação, é o corte vertical, que ele pode ser longitudinal ou transversal. Então, o que deve constar nesses cortes? A demarcação dos limites inferiores e superiores do corte, o piso até a laje ou forro, desníveis do terreno, o nível natural e o nível do projeto, cordas de níveis do passeio e todos os pavimentos, demarcação das paredes e da edificação através das linhas que as compõem, dentro dos limites de cada pavimento, marcados no passo anterior. Representação dos ondas de abertura e suas esquadrias, representação das louças sanitárias, indicação das vigas de fundação e estrutura geral, laje, vigas de cada pavimento, representação do telhado e da estrutura de apoio do mesmo, eixos do projeto, sistema estrutural simplificado, indicação das cotas verticais, indicação de cordas de nível de acabamento e em osso, elementos de fechamentos externos e internos, circulações verticais e horizontais, áreas de instalações técnicas de serviço, cobertura e telhado, captação de águas pluviais, forros e demais elementos significativos, denominação dos diversos pavimentos que esse corte vai passar, marcação dos detalhes, escala de impressão do projeto, notas gerais do desenho e marcação de cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa. Então, na planta baixa, quando eu represento ela em vista ortográfica, eu determino a largura e a profundidade de cada ambiente. O corte vai me dar a terceira dimensão, que seria a altura, que vai do piso ao teto. Então, se eu tenho um quarto de 3 por 4, em uma área total de 12 metros quadrados, eu vou ter que ter o auxílio do corte para saber qual é a altura, daquele ambiente, para ter a terceira dimensão. Então, na planta baixa, eu vou tirar as medidas horizontais, no corte eu vou pegar as medidas verticais, que esses dois vão me dar, por exemplo, a área de parede, se eu precisar calcular uma área para pintura. Então, eu vou lá na planta baixa, vou medir o comprimento daquela parede, com o corte eu vejo a altura dessa parede, extraindo assim a área dessa parede. Aí, na figura 1, a gente tem a representação também em perspectiva do corte. E na figura 2, eu já tenho o corte em vista ortográfica, com as cotas, os ambientes que estão sendo cortados, os níveis, estrutura simplificada da cobertura, indicação do corte, qual é o corte que está sendo representado, e a escala de impressão. Fachada. Fachadas são desenhos planificados, que representam as elevações, então, as vistas externas. Então, lá em vistas ortográficas, nós vimos as vistas, frontal, lateral esquerda, e a vista superior. Então, as fachadas, nada, são mais do que vistas frontais ou laterais, ou posteriores, né, que eu tenho da edificação. Então, aquele mesmo entendimento que eu tenho para vistas ortográficas, eu vou representar aqui nas fachadas. Então, o que eu vou representar nas fachadas? Então, serão discriminados todos os elementos que aparecem na fachada, como os acabamentos das paredes, né, acabamento das esquadrias, especificação das esquadrias e da cobertura. Então, olhando a casa de frente, né, eu vou, né, descrever todos os elementos que vão aparecer em cada uma dessas fachadas, ou na frente da casa, ou do lado, ou do outro, ou na fachada posterior. Certo? Então, tudo que eu não consigo representar no corte, eu vou representar com a planta abaixo. Então, o corte eu represento as paredes internas, nas fachadas eu vou representar as paredes externas. Planta de cobertura. Então, a planta de cobertura é a vista superior. Então, nós tratamos aqui da vista frontal, vista laterais e vista posterior. Agora, vamos ver a vista superior, que vai ser, no caso, a cobertura. Então, a vista superior da obra, né, representando todos os detalhes relativos à cobertura. Então, aí na imagem a gente tem uma representação da casa, vista de cima, onde eu vou ter, né, a inclinação dos telhados e a indicação de cada uma das telhas. Então, o que é que eu tenho que ter nesse projeto? O tipo de telha, lá eu vou listar o tipo de telha. Eu vou ter inclinação correspondente a cada tipo de telha. Se houver, eu colocar indicação de beiral, platibanas, rufos ou marquises. Determinar as cotas parciais e totais da edificação. Então, esse projeto é muito bom também, para você planejar a manutenção de um telhado. Então, para você não ter que subir para ver e medir, ver o tipo de telha e medir o tipo de telha, então você recorre ao projeto, lá vai estar listado o tipo de telha utilizado na edificação, né, e a medida dessa telha. Então, fica mais fácil para você pegar um orçamento, para poder fazer a manutenção nesse telhado. Vai também conhecer os acessos, por onde eu posso acessar esse telhado, né. O que mais eu tenho além da telha? Eu tenho alguma laje que precise de impermeabilização? Então, tudo isso pode ser retirado da planta de cobertura. Falar sobre escadas também, que são detalhes que têm que aparecer, né. Então, a escada, ela pode aparecer na planta baixa, a vista de cima, nos cortes, e eu também posso criar um desenho específico para detalhar essa escada. Então, para o projeto de uma escada, devem ser levadas em consideração diversos aspectos técnicos, arquitetônicos e observadas sua adequação à legislação. Então, aí a gente tem a planta baixa, né, a vista superior da escada, um exemplo de escada, né, com as dimensões de piso, indicação de onde ela sobe, e na figura da direita, eu tenho essa mesma escada em corte. Então, para determinar a altura do degrau, eu divido-se a altura total do pavimento térreo até o próximo pavimento, né, do primeiro pavimento até o próximo pavimento, a ser vencida, e eu pego esse valor e vou dividir pelo número, né, ideal de degraus, para eu poder achar essa altura. Então, a altura ideal do degrau é entre 18 e 17 centímetros. Então, se eu tenho 3 metros de um piso a outro, eu vou pegar esses 3 metros e dividir mais ou menos por essa altura ideal, né, de 16 a 18 centímetros, e vou achar a quantidade de degraus. O piso mínimo é de 25 centímetros, né, e vai de 25 a 28. Algumas legislações pedem 30 centímetros, no caso do corpo de bombeiro, mas o ideal para conforto, né, de subir e descer, o ideal é 25 a 28 centímetros. As rampas. A rampa é um plano inclinado, usado para circulação vertical, e permite, faz comunicação entre dois pisos, né, situados em diferentes desníveis. Então, aí na figura, nós temos uma elevação, uma rampa em elevação, que seria a vista dela, vista lateral dessa rampa, e abaixo eu tenho uma planta baixa da rampa, e eu tenho aí do lado direito um corte, vendo aí essa rampa aí, em corte transversal. Então, a rampa, quando se destina ao pedestre, a rampa ideal seria de uma inclinação de 8%, 8%, ou seja, a cada 100 centímetros, né, de comprimento da rampa, eu vou subir 8 centímetros, 8%. As rampas são pouco utilizadas em residências, mas largamente aplicadas em edifícios e apartamentos, escolas, hospitais, edifícios comerciais, etc. Onde a circulação interna justifica a sua utilização. As rampas não podem ter degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por patamares planos, com comprimento mínimo de 1,10 m, no sentido do trânsito. Não é permitido a colocação de portas em rampas, estas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura não inferior à da folha da porta do lado, né, do vão. O piso das rampas devem ser antiderrapantes. As rampas devem ser dotadas de guarda-corpo e corrimão análogos à da escada, certo? Então, as rampas, né, como ele falou aqui, dificilmente a gente vai ter uma rampa em uma residência. Mas em prédios públicos e comerciais, ela se faz necessária devido a... aos cadeirantes, né, à acessibilidade. Então, é... algumas edificações têm o elevador e além do elevador, eles também têm que colocar a rampa. Legenda Adriana Zanotto